No dia 14 de março de 2018, a vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista dela, Anderson, foram brutalmente assassinados no bairro do Estácio, aqui do Rio de Janeiro. E é pra falar da série documental Marielle, que está lá no Globoplay, que está começando o Descontrolado de hoje. A Marielle Franco foi uma vereadora que foi eleita pelo PSOL e ficou muito conhecida por ser uma mulher de pulso firme, por ter vindo da Maré, ser homossexual e lutar pelos direitos humanos. A Marielle, durante muito tempo, ela trabalhou ao lado do deputado Marcelo Freixo, que também é do PSOL, e logo na primeira eleição ela foi eleita por mais de 40 mil votos. A Marielle foi assassinada, então, no dia 14 de março, enquanto ela voltava de uma palestra que ela tinha dado na Lapa. E a série Marielle, que é a série lá do Globoplay, vai narrar toda essa trajetória da Marielle e falar também sobre a vida do Anderson e falar como que andaram essas investigações durante todo esse processo, até hoje, dois anos depois, sobre esse assassinato brutal dela. O que é legal destacar da série são algumas coisas. Primeiro, a questão da direção da série. A série é encabeçada pelo Caio Cavendish, que faz parte do Globo Repórter. E uma coisa que é muito interessante dizer é que a série não ficou focada somente na questão da Marielle. Então, assim, a mesma série, ela dá uma visão, sim, à Marielle, que é a personagem principal, querendo ou não, por ser uma vereadora e uma figura pública, ela tem uma importância muito grande, mas ela também foca muito no Anderson, na família dele, na esposa e no filho que ficaram depois do assassinato. E é interessante os focos que a série dá para essa dor da mulher dele em determinados momentos onde ela conta que o filho chama pelo pai, que o filho vê fotos do pai e chama por ele e que ela, até hoje, não sabe como dizer para o filho ou como que ela vai contar essa história para o filho quando ele estiver maior. A assessora da Marielle que estava no carro, ela sobreviveu. E boa parte do primeiro episódio da série é ela dando o depoimento dela de como era a relação dela com a Marielle e o que ocorreu depois que ela ouve os tiros e que ela sai do carro e ela constava que a Marielle está morta. E uma coisa que muito me marcou nesse primeiro capítulo é o final ali do primeiro episódio, onde ela vai narrar tudo o que aconteceu, desde a hora que ela sai da palestra na Lapa até a hora do assassinato. É uma coisa muito real, assim, é muito interessante, porque você, o tempo, você vai criando imagens na cabeça, chega a ser dolorido, assim, em algumas partes imaginarem aquilo tudo. E a série também vai trazer depoimentos de políticos famosos. A gente tem o Tarciso Mota, que é um vereador daqui do Rio, que já foi candidato a prefeito. O Tarciso, inclusive, na hora do depoimento dele, ele chora durante esse depoimento. Tem depoimentos do Marcelo Freixo. E tem uma parte muito interessante que a série aborda, sem medo nenhum, que é a parte das fake news. A Marielle, logo depois que ela é assassinada, criou-se uma onda de fake news na internet para tentar desvalorizar o trabalho dela. Uma das fake news mais famosas foi do deputado Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, que chegou a dizer que a Marielle era esposa do Marcinho VT. Um outro depoimento que deu o que falar foi de uma desembargadora daqui do Rio, a Marília Castro Neves, que ela é desembargadora do Tribunal de Justiça, que ela chegou a dizer que a Marielle foi morta porque ela descumpriu ordens do Comando Vermelho. Na série, que é uma parte que passa esse momento, que é onde ela está depondo sobre essa fake news dela, e ela mesmo não sabe dizer. Ela meio que deixa entender que ela viu dizer, que ouviu em algum lugar, mas ela não consegue provar essa onda de fake news que surgiu logo depois para desmerecer o papel da Marielle. Acho que é uma série fundamental para a gente entender esse processo que a gente está passando no Brasil, esse processo onde a gente tem as esferas democráticas sendo atacadas o tempo todo por um projeto de poder, que é um projeto que legitima essa violência e acaba esquecendo das minorias. E é uma série também que faz a gente refletir qual é o papel da justiça hoje no Brasil. Como? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que decidiram matar? Dois anos depois da morte da Marielle, a gente não tem nenhum tipo de finalização do caso. A gente tem algumas pessoas que já foram presas. História do senhor Rony Lessa. O senhor sabe qual é a acusação que pesa contra o senhor? Mas a gente não sabe ainda quem mandou matar, ou qual foi a motivação para que se fosse feito esse assassinato. E o tempo todo fica-se essa pergunta no ar. Até quando vai durar esse julgamento, ou essa busca por esses assassinos da Marielle e do Anderson? E é isso. Se vocês assistiram a série, eu gostaria muito que vocês deixassem os comentários aqui embaixo. Se você ainda não assistiu, vai e corre. A série é pequenininha. São seis episódios só, só que são seis episódios que dá um embrulho, assim. A gente fica o tempo todo se perguntando por que que essas vozes tão importantes precisam ser caladas. ou por que que ainda tem gente que acha que é necessário calar determinadas vozes. E deixa o seu comentário aqui. Já se inscreve no canal aqui na PuzTV. Corre lá no Instagram, no Twitter. Segue. Me segue também no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye.